Ativem o sininho e receba todas as notificações Hoje eu vou ensinar a vocês como ganhar Roblox de graça no Roblox Então, primeira coisa Vamos no Google Não No Roblox de celular eu quis dizer Eu esqueci de dizer uma coisa, é isso Não funciona No computador, só funciona no celular Não funciona no computador, só funciona no celular Só isso, só funciona no celular Agora vamos voltar Primeira coisa, abrir o Google Chrome Clico em assim Gerador De Roblox Vai Aqui você coloca seu nome de usuário do Roblox Aqui você seleciona sua plataforma O meu tá PC Se você tá no iOS, você escolhe iOS Se você tá no Android, você coloca Android Tô no Android Aqui é pra selecionar o quanto de Roblox você quer Eu quero 500 São tudo Odeio americano Aí depois é só esperar carregar Aí vocês colocam o seu nome de usuário do Roblox Aí só pra vocês esperarem carregar E aí pronto Já vai tá aí no seu Roblox Todos os seus robux que você colocou aí Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa um gostei Se gostaram Bastante Favorito E o vídeo Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau